E aí, estamos acordando 4 horas da manhã para chegar atrasado no embarque. Enfim, Buenos Aires, a gente está chegando. Estou feliz de ir para casa, menino? Sim. Para, meu Deus, ele é uma coisa. Não dá para descer. Não, não pode descer. A gente tem que ficar 2 horas aqui. Mas você tem que descer aqui mesmo. Ninguém, né? Onde a gente vai descer? Você quer descer aqui, menino. Onde a gente vai descer? Buenos Aires. E, pois, muito bem. Agora, a gente está indo embora lá para a capital, que a gente vai para Buenos Aires. Agora, dá uma volta por lá e a gente está na Kombi, que leva a gente da cidade do interior que a gente está, até a capital. O que a gente vai fazer hoje? Diz aí. Passear. Galera, para ser mais específico, mas tudo bem, a gente vai passear. E, finalmente, chegamos em Buenos Aires. Olá, Buenos Aires. Estamos aqui passeando um pouquinho. E agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, é comer. Claro, que onde a gente chega, a gente tem que comer um pouco. Depois da nossa comida, a gente vai para um lugar chamado... Chamado, como se chama o lugar? Caminito. Parque Lezama, não? Não, que caminito. Parque Lezama. Vamos a caminito, depois. Ah, depois vamos a caminito. Bom, vocês se decidam aí, a gente decide que a gente vai. Essa é a nossa guia turística, que é a tia da Maria Amor, e a gente vai... Ela está levando a gente para todo canto. Só que as duas estão mais perdidas aqui, não sabem para onde é que a gente vai. Enfim, uma hora a gente decide onde é que a gente vai parar, mas primeiro foca na comida. É nóis. O que a gente acabou de comer, agora a gente vai no lugar que se chama Caminito, que é um lugar famoso aí, que é colorido e eu não conheço e nunca vi na vida. E por enquanto a gente só vai nesse lugar e depois só Deus sabe o que a gente vai fazer, porque eu também não tenho muito horário e nem coisa marcada para fazer. Mas chegando lá a gente vê o que vai na próxima. Tu sabe o que é a próxima? Ninguém sabe. Ninguém sabe, só Deus sabe. Então vamos andando pela rua, a gente vai parando onde der. E muito bem, finalmente chegamos no Caminito, que é onde tem essas casinhas tudo assim, tudo coloridinho e lindo. E pior que a gente se sente mais em casa, tem mais brasileiro aqui do que argentino. É igual quando a gente vai em Pipa, que tem mais argentino que brasileiro e aqui é o contrário. O que tem de brasileiro aqui é a gente se junta todo mundo e vai para o Brasil todo mundo junto. E a nossa guia turística aqui já falou da história do lugar, que é tipo assim, os italianos e os portugueses chegaram no porto, que é aqui perto. E foi aqui o primeiro lugar que eles se instalaram. E eles traziam todas essas chapas assim, que são essas chapas de ferro e eles iam pintando tudo coloridinho. Por isso que ficou tudo assim, colorido, bonitinho como é hoje. Não é isso? É isso. Muito bem. Ninguém acredita quando eu falo que todo mundo aqui é brasileiro. Pessoal, vocês são de onde? Belém. Belém. Onde eu nasci, minha cidade. Olha aí. Tá vendo? Eu falo, todo canto que a gente vai tem brasileiro. Aqui é só brasileiro. E tu, Maradona, vai no Brasil não, foi? Tá vendo? Não, a gente vai. A gente tá no meio da Argentina, mas tá no meio do Brasil ao mesmo tempo. Muito bem. Agora a gente já saiu do Caminito e já chegou numa praça chamada Plaza de Macho, que é onde fica todos os prédios do governo daqui, incluindo essa aqui, que é a Casa Rosada, que é onde mora a presidente. Eu acho que ela mora... A presidente mora aí ou é só... Não, trabalha. Ah, ela trabalha aí, não é a casa dela, não. Não, não. Trabalha aí, mas não mora. Você tem que entender. Mas é assim, obviamente, vir aqui é igual ir na casa do Sheik. Não tem muito o que fazer. Você vem na frente, tira uma foto e vai fazer outra coisa. Só que, por sorte, tem um cafezinho muito interessante aqui perto, que é super, super conhecido por todo mundo daqui. Já tá ligado como a gente é com comida. Já saiu daqui, já vamos parar lá um pouquinho. Então vamos tomar um café. E aqui é o café que a gente tá querendo ir. E se liga na fila. Essa fila inteira é só pra entrar no café. Então digamos que a gente vai esperar um pouco pra tomar esse cafezinho aí. Mas vai, vai dar certo. Enfim, desistimos um pouco de ir pra aquele café, porque aquela fila tava 40 minutos pra andar 3 metros de fila. E digamos que não tava muito assim, em vantagem de comer lá. Agora eu percebi uma coisa. Todo lugar que tem uma fila enorme, 90% das pessoas são brasileiras. Eu acho que brasileiro tem alguma coisa com fila. Será, meu Deus? Hoje a gente resolveu passear de novo nos lugares mais especiais. Agora a gente tá entrando numa livraria, que antes era um teatro. Que se chama Livraria Grand Splendid. Alguma coisa assim. Dizem que é muito, muito bonito e muito, muito histórico. O prédio e tudo isso e tal. E a gente vai dar uma olhada como é por dentro. E depois a gente... Ou tu pode explicar qual é o itinerário, que eu também não sei? Depois como é. Como é? Mas aonde a gente vai comer, menina? Surpresa. Surpresa. Pronto. Nem eu sei mais pra onde é que eu ando. E o mais legal é que esse ano, essa livraria foi eleita a melhor livraria do mundo de 2019. Porque eu não sei quais são os parâmetros que eles têm pra... Caraca, mano. Enfim, julgo eu que deve ser por tudo isso que elegeram a melhor do mundo. Que mesmo é lindo. Não, é pior também que a gente vem numa livraria dessa e não compra nem um livro. Não lê nem um livro. Vamos embora daqui antes que o pessoal taca fogo na gente. Vamos comer? Por favor. Vamos comer. Vamos embora daqui antes que o pessoal taca fogo na gente. Vamos embora daqui antes que o pessoal taca fogo na gente. Vamos embora daqui antes que o pessoal taca fogo na gente. Vamos embora daqui antes que o pessoal taca fogo na gente. Vamos embora daqui antes que o pessoal taca fogo na gente. Vamos embora daqui antes que o pessoal taca fogo na gente. Vamos embora daqui antes que o pessoal taca fogo na gente. Obrigado.